Tem gente aqui que Deus vai usar pra sacudir Goiabá e esse Brasil inteiro Vai profetizar, vai ser cheio da glória Vai pregar debaixo da autoridade com sabedoria Vai receber os mistérios do céu Segura a mão de sua personalidade o seu lado Segurou? Fecha o olho Vai começar a contemplar o céu pelo lado de Deus agora Deus Se tu ainda usa esse vaso de barro Pela tua infinita misericórdia Em nome de Jesus Dá um sinal aqui agora Começa a batizar a crente aqui agora Começa a batizar a crente aqui agora Agora, agora, agora Vai limos, vai limos, vai limos Agora, 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 agora Pega em Jesus, pega em Jesus Pega, 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 pega Saiu, sai, 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 Obrigado.